Neymar, você chegou ao seu décimo segundo gol em eliminatórias, o sexto nessa eliminatória. Passou o Zico e o Romário. Você sempre disse que não contabiliza muito os seus recordes individuais. Você quer mais pensar no coletivo, mas é mais uma boa marca para a sua carreira, né? É verdade. Óbvio que o coletivo é o mais importante, sem prezer isso. Só que, ao mesmo tempo, ficou muito contente. Estou muito feliz de hoje ser recordista de goleador máximo de eliminatórias. Ser o maior assistente com a camisa da seleção brasileira. E, logo menos, se Deus quiser tudo encaminhar bem, vai ser uma honra também passar o Pelé. Mas eu estou muito contente, muito feliz. Ajudou com meus companheiros, óbvio. Não sei mais o que eu faço com essa camisa para a galera respeitar o Neymar. Mas por que você está sentindo isso, essa falta de respeito ao qual você se referiu agora? Não, isso é normal, mas isso não é... Isso é normal, isso já vem há muito tempo. Isso é de vocês, repórteres, comentaristas e outros também. Mas foi o que eu falo. Às vezes eu nem gosto mais de falar em entrevistas, mas em momentos importantes eu venho aqui dar o meu parecer. Mas que tipo de respeito você sente para você estar comentando agora, Neymar? Olha, todos. Todos, mano. Todos os tipos. Acho que deixa para a galera pensar um pouco aí. Você quer deixar um recado para o Pelé, que está no hospital? Deixa. Pelé, espero que você recupere logo para continuar acompanhando a seleção brasileira. Não só os brasileiros, como o mundo inteiro. Muito triste por você estar no hospital. Espero que você saia dessas. Sei que você é um guerreiro. Força. Você está em minhas orações. Um abraço. Obrigado, Neymar. Obrigado, Neymar. Transcrição e Legendas Pedro Negri